Estamos aqui no Prelude novamente e dessa vez, por enquanto, começamos tranquilos, sem nenhum problema aqui em volta, pelo menos aparentemente. Aqui na frente tem um laguinho que a gente pode até tomar água, bem aqui ó, e também tem um córrego que a gente pode seguir, não sei, talvez seja uma boa ideia. Eu já estou aqui quase 100%, como vocês podem ver, aliás, foi mais ou menos aqui por perto que eu tive aqueles problemas lá com o Baryonyx e também com o Acro, é bem pra lá que eu estava, então a gente pode voltar na real. Vamos por aqui, dessa vez eles não estão aqui, uma coisa muito boa, e a gente já vai poder crescer, vamos lá então. Vamos crescer, e foi. Aí ó, estamos grandinhos agora, bem bonitos. Tá, vamos tomar água aqui então, aí depois a gente decide de fato pra onde a gente vai. A minha ideia mesmo era descer pra cá, voltar, mas de repente, seja mesmo uma boa ideia a gente ir pra lá ó, que é onde a gente pode encontrar mais dinossauros herbívoros, porque é onde fica o lago central, é bem pra lá, é perto de uma pedrona gigante na praia, vocês sabem qual que é o local. Bom, vamos indo pra lá então né, só vou tomar água aqui, eu acho que vai ser lá mesmo, vai ser lá mesmo, acabei me decidindo aqui já. É, tá bom. Eu já andei um pouquinho aqui, já dá pra enxergar a pedra gigante e também a torre, olha só. Olha só, olha que legal. Não está tão, tão longe, mas não está perto também. A gente vai ter que dar uma longa jornada, uma pernada gigantesca. Eu posso até ver se tem algum dinossaurinho aqui por aqui, mas não, não tem nada galera. E a gente vai ter que descer, eu acho que eu vou ter que dar uma volta gigante, isso que vai ser o problema. Ah, nossa. Porque tipo, não tem passagem por aqui. Será que aqui tem? Não, é tudo descida. É, eu vou ter que fazer uma volta gigante mesmo. Eita, nossa. Bora lá então. Não podemos desistir. Talvez a gente encontre alguma coisa no caminho, tem isso também. Ó, peraí. Já escutei. Ih, olha aqui. Ah, vai vir. Vem aqui, Ava. Vem aqui. Aqui vai ser minha comida. Volta. Já acertei uma dele. Aí, mais uma. Aí, consegui. Nossa, que sorte que apareceu esse Ava aí, sério. Muita sorte. Muito bom. Vamos comê-lo agora. Eu já escutei outro Ava, eu acho. Foi aqui pra trás. Eu acho que tá pra cá, ó. Mas vamos se alimentar aqui dele. Até vai ser bom a gente aguardar um pouquinho, porque daí a gente recupera a nossa estamina. Já descansamos. Aí comemos mais e seguimos viagem. Já tá acabando o Ava, aliás. Algum centímetro depois... Eu andei um pouquinho mais e já achei uma descida. Perfeito. Aqui, ó. Esse local também é bem bonito, olha só. Muito interessante. Nunca estive aqui. Olha, muito legal. Sério. Mas vamos descer rapidão, porque... Eu tô sentindo que a gente vai ter problema. Sério. Eu estou sentindo uma treta. Tá muito quieto. Muito quieto mesmo. Deixa eu ver aqui até. Eu tô 0,789. É, recém crescemos, né? Recém crescemos. Bora. Eu vou ter que entrar aqui nesse vale e depois sair. Porque eu vou ter que ir pra lá, né? É. É uma perna, galera. É uma perna. Tem que andar bastante. Vou correr, no caso. Estou escutando alguns packs aqui. Olha só o que eu encontrei. Aqui na frente, ó. De fato é pack. É mesmo, é? Vou tentar pegar desprevenido. Aquele branquinho. O menorzinho, que é mais fácil. Bora, bora, bora. Vamos por aqui, vamos por aqui. Ele tá parado ali, ó. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Peguei. Consegui. Ah, eu mordi. Não. Não sei se acertei. Ah, eu volto aqui. Mordei esses aqui agora. Toma. Não vai fugir, não. Ai, deixa eu correr pro mato aqui. Peraí, peraí, peraí. Ah, consegui fugir. Beleza. Consegui escapar. Ah, ele tá sozinho aqui, ó. Ah, vou pegar, vou pegar. Vem aqui. Ah, os outros dois aqui atrás. Opa, opa. Não, socorro. Vou pedir arrego, vou pedir arrego. Aí. Beleza, consegui escapar. Nossa. Ah, velho, é difícil. Eles estão em dois. Isso que é um problema. Seis horas e meia depois. Tá, eles estão agachadinhos ali, ó. Sério que eles não me viram? Nossa, bora, bora, bora de novo. Tá, eu tô tipo tela 1, mas vamos tentar. Eles estão recuperando porque eles tomaram mordida nossa, né? Aí, ó. Perfeito. Olha só. Ali estão eles, ó. Bora, 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 bora. Toma. Toma. Mas o que é isso? Toma. Toma. Aí. Mordi. Corre, corre agora, corre agora, corre agora, corre agora. Bora, 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 bora. Vamos fugir, vamos fugir. Eu sei que eu dei umas 10 mordidas ali no... Aí, consegui escapar pra cá. Beleza. Caraca, eu tô tela 4 agora, praticamente. Eu espero que o outro tenha caído com as minhas mordidas. Tomara. Eu dei muita, sério. Ele já tava ferido. Eu ataquei o maior porque ele tava mais ferido que o pequeno. Então, eu vou deitar aqui e depois eu procuro. Vamos ver se eu encontro. Ali estão eles. Mas o que é isso? Eu acho que tem um agachado, pelo menos. Ou será que ele caiu? Caraca, olha aquilo. Tem muito sangue ali. Tá, vamos me aproximar. Vamos ver se eu consegui. Eu dei várias mordidas. Não é possível que eu não tenha conseguido. Bora, bora, bora. Vamos, vamos. Ali, ó. Tá caído. Perfeito. Aê, conseguimos. Nossa, muito bom. Sério. Muito bom mesmo. Os packs já foram embora. Caraca, se teleportaram daqui? Só tô escutando alguns barulhos. Ó, um ava passando aqui, tranquilo. Aí, ó. Excelente. Conseguimos caçar. Muito bom. Já tô recuperando também. Perfeito. Desculpa aí, família Depak, mas é a sobrevivência do mais forte. Lamento. Não tem o que fazer. Eles tão gritando lá ainda. Tadinho, dedos. Tá, agora eu vou deitar aqui do lado da carcaça. Fica aqui de boa. Recuperando. Depois eu tomo água. Tô precisando. Olha só, tem um... O que é aquilo? Tem um velo atacando. Olha. Tem um velo atacando o coitado do Pissitaco, velho. Tadinho dele. Pegou. Tá bom, né? Empolgante. Uma eternidade depois. Galera, eu me recuperei aqui já. E também já tô escutando o som de um Baryonyx vindo... Olha lá, tá ele, ó. Tá vindo lá de cima mesmo. Aí. Ele tá vindo pra cá me ameaçando desde lá. Caraca, o menino é bruto. Quer vir lutar pela carcaça? Então vem. Se quiser vir lutar, a gente luta. Não tem problema. Olha, só tá em posição. Caraca, ele é bem maior que eu, velho. Não, melhor não. Vamos fugir, vamos fugir. Sai daqui. Já fugi. Se bem que ele me deu uma mordida. Dá pra lotar com ele. Ô, peraí que eu escutei uma coisa. Ó. Ih, rapá. Vão fugir. É Uta. E geralmente nunca é um Uta sozinho. É um grupo. Então, vamos vazar. Vamos sair pra cá, ó. Olha lá, tá lutando com o Bary. Caraca, chegou mais... Credo, olha quanto Uta, velho. São quatro. Eu falei. Caraca, galera de Uta lá, velho. Olha isso. Tão lutando pela carcaça. Ih, chegaram do nada, velho. Ainda bem que eu já saí correndo. Eles nem me viram. Aqui, ó. Vamos ficar aqui. Beleza, vamos ficar observando. A batalha? Chegaram ameaçando. Bem, escutei o barulho. Ó, pronto. Conseguiram derrotar o Bary. Monstro, não chora. Eita, ó a galera de Uta, velho. Galera gigante. Valeu, falou. Eu que não vou ficar aqui. Mas bom, pessoal. E vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente já tá mais ou menos um 8.5, diria eu. Acredito eu. Os outros já tão gritando lá. Mas vamos azar. Eu acho perturbador a sua falta de fé. Realmente. Valeu, então. Não esqueça ainda de seguir os links que estão na descrição. e também no tópico fixo. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Até o próximo episódio da Vida de Tiranossauro Rex. TROLEI! 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 Obrigado.